Olá, para você que não me conhece, meu nome é Jorge, mas vamos direto ao assunto. Informação muito importante, se você que gosta de prejudicar as pessoas que tem canal no YouTube deixando deslike, entenda bem, para seu deslike valer para a plataforma como soma de que aquele conteúdo não presta, é necessário que você assista mais de 50% do tempo daquele vídeo. Da mesma forma, se você assiste menos de 50% e deixa o seu like, você também não está qualificado para avaliar se aquele conteúdo é bom ou ruim. Deu para entender esse detalhe? Então entenda bem, se você quer prejudicar, assista o conteúdo de todo. Ou mais de 50% para o seu deslike valer. Se você quer ajudar aquele vídeo, aquela pessoa daquele canal e quer deixar o seu like, não fica assistindo 20 segundos e em seguida deixando o like não, que também não vale nada. Aquele like vai ser apagado pela plataforma. O dono do like, quando chegar naquele vídeo, ele vai ver lá o like, mas não está somando para o dono do canal. Não está somando, né? Uma última coisa muito importante, se você assiste o vídeo e diz que está ajudando uma pessoa, porque gosta dela, mas você não assiste o comercial, você não está prejudicando apenas pessoas para ela deixar de ganhar esses 3, 5 centavos de dólar. Você está prejudicando, de uma forma geral, a própria plataforma YouTube. Porque isso aqui é um comércio. E quando você deixa de assistir ou comercial, se tem 3 comerciais, assista pelo menos 2. E quando você deixa de assistir, a plataforma não ganha, o dono do canal não ganha, e você não está sendo legal, porque muitas vezes você está ali colhendo uma informação importante, né? E ainda assim, você não deixa o seu like, você não deixa o seu comentário, e você não assiste o comercial. É isso aí, o vídeo está sendo encerrado, e convido você a passar lá no meu canal secundário, que é um canal que não é anônimo, porque ele tem conteúdo, né? E nesse canal, assuntos só sobre a mulher. Passa lá que você vai gostar, beleza? Que Deus abençoe essa semana. Amém, amém? Amém, amém?